Valeu, Isa. Nós, amiga. Eu chamo de mulher. É isso e pronto. O povo cria casa com pouca coisa, gente. Meu Deus do céu. Parece que tá na quinta série. Às vezes eu tô achando que tá. Isso que é o B.O. Porra é essa, mano. E valeu, Antônio. Obrigado pelos três meses, meu lindão. Tamo junto. O pessoal quer que eu chamo ela de mulher. Eu trato ela como ela quer ser tratada. Com respeito. Acima de tudo. E é isso, gente. Pelo amor de Deus. Os caras com quinta série cria casa com qualquer coisa. Real. Reliação.